O aplicativo, ele traz a professoria pública na palma da mão. Nós sabemos que boa parte da população tem acesso às redes sociais, tem acesso a smartphones. Então o aplicativo, ele permite, em primeiro momento, que o assistido, que o usuário do serviço público, ele tem acesso a roll de documentos, ele tem acesso a listos de telefones, a dinâmica de endereços. Mas para além disso, e talvez o mais importante, é um aplicativo que também gera interatividade com o nosso usuário.